Por detrás do arco-íris Onde um sonho colorido mora atrás do monte Quero te levar comigo quando amanhecer Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração Choco, 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 chocolate Choco, 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 choco é de chocolate Choco, 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 chocolate Choco, 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 e de chocolate Música